E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre assuntos aí que vai cair na prova do bombeiro. E bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a matriz de transportes brasileira, como que a gente distribui os transportes, qual que a gente utiliza mais, como que o Brasil é um país rodoviário, né? E esse assunto se liga muito com aquele assuntinho lá de industrialização, né? Porque a gente sabe que quando o país começa esse processo industrial, ele tem que interligar o país, né? Então essas aulas aí de matriz energética, transportes e industrialização são aulas aí que se conectam, né? Então é interessante pegar essas três aulas aí e quando eu consigo repetir, né? Muitos, os presidentes e tal, alguns momentos eu vou acabar repetindo, porque esses momentos, essas questões aí se interligam, beleza? Bom, vamos lá. Bom, os transportes aqui no Brasil, ele vai ser um gargalo econômico. O que que significa isso? Imagina uma garrafa, uma garrafa de coca. A garrafa de coca-cola, ela tem ali, né? A sua parte do meio ali, ela é largona, né? Mas ali na boca, ele tem um gargalo, não deixa nem a coca passar de uma vez só. Então aqui no Brasil vai ser como se fosse isso, né? O transporte ali, ele segura o Brasil, ele atrava o Brasil. Só pensar aí, ali em 2019, 2018, não vou lembrar bem, quando teve aquelas manifestações com os caminhoneiros, né? Que parou o Brasil. E a parte da de gasolina, óleo diesel, álcool, tudo aumentou de preço. Depois daquela manifestação, daquela paralisação, né? De caminhoneiros. Então percebam, quando o transporte, né? Como que as rodovias, os caminhoneiros são muito importantes. Eles realmente carregam tudo aqui no Brasil. Você vai fazer uma compra do Nordeste aqui pro Sudeste, quem vai trazer vai ser o caminhoneiro. Então, o transporte é sim um gargalo econômico e o transporte é sim, né? No caso, os caminhoneiros carregam o Brasil ali nas costas, nas nossas estradas aí. Bom, aqui no Brasil tem pouca intermodalidade. O que significa isso? Por exemplo, o transporte rodoviário não se conecta com o ferroviário, que não se conecta com o marítimo, por exemplo. A gente não tem essa intermodalidade. Por exemplo, se você vai fazer uma entrega, né? Vamos supor, daqui do Sudeste lá pro Norte, o ideal seria você ir, sei lá, de trem, né? Que seria em grandes distâncias, até um porto. E de um porto lá, você pegar um barco, um navio, que suba o rio Amazonas, por exemplo. Isso seria uma intermodalidade. O que vai acontecer? O cara vai de caminhão daqui do Rio de Janeiro e vai pegar lá a trans amazônica, cheia de lama, naqueles atoleiros absurdos, até chegar lá numa regiãozinha lá. E no máximo, esse caminhão vai pegar uma barquinha, pegar uma barca que vai atravessar os rios pra chegar no seu destino. Então, não tem intermodalidade. Os transportes não se conectam, entendeu? E depende muito das rodovias. A gente fala muito isso, né? Que o Brasil é um país rodoviário. Ah, que o país... Que o Brasil é um país que depende de rodovias. Sim, hoje a gente vai entender por que isso ocorre. É porque o Brasil é um país rodoviário e não um país ferroviário. Porque é muito fácil falar, né? Ah, nossa, o Brasil é um país rodoviário. Mas por quê? Por que a gente não só investe em ferrovias? Hoje, a gente vai entender um pouquinho disso. Bom, como consequência desse modal somente rodoviário, vai ter uma competitividade. Então, só quem detém os caminhões que vão conseguir realmente chegar a algum lugar, vão conseguir obter lucro, obter sucesso. E, bom, o preço do frete vai ser muito caro. Porque você pensa aí, óleo diesel, maltenção do caminhão, estradas muito ruins. Então, os caminhões quebram muito fácil, né? Devido às estradas, devido às rodovias serem esburacadas, serem cheias de problemas, pedágio muito caro. Você vai daqui pra São Paulo, daqui pra Registro do Santo, são aí seis, sete pedágios, né? Obviamente, quando você pega uma rodovia privada, né? Uma rodovia que uma empresa privada, ela cuida, a rodovia ali, ela é perfeita. Você pega ali, por exemplo, a Dutra, né? Que vai aqui do Rio pra São Paulo, ela é perfeita. Ela parece que você está andando lá na Autobahn, lá na Alemanha. Então, em rodovias aí, europeias, estadunidenses. Porém, ele é muito caro. Pedágio da Dutra, ele é muito caro. Agora você vai, por exemplo, na Avenida Brasil, na linha vermelha, né? São rodovias ali, práticas de rodovias ali que são do Estado. É horrível, esburacada, cheia de problema, má iluminada. Então, tem essas duas questões aí. Se for do Estado, provavelmente vai ser muito mal cuidada. Se for particular, se for privado, de alguma empresa privada, vai ser muito boa. Porém, o preço, o pedágio é muito caro. Bom, eu coloquei aqui um histórico pra gente tentar entender os momentos, né? De como a gente passou de um país ferroviário pra um país rodoviário. A gente sabe que o Brasil colônia no Brasil, lá, Brasil colônia, lá, bem lá atrás, a gente não tinha, não tinha carros, né? Não tinha, não tinha nenhum carro, não tinha caminhão. Então, a gente tinha ferrovias. Então, ali, né, como o Brasil era o Brasil colônia, a gente era um país, né, vivia seu auge ferroviário. Só que, vocês vão lembrar lá da audicionização que eu falei que, lá, lá no começo, quem, né, quem, o Estado não participava do processo industrial. Lembra quando o Brasil era água, desportador, sem, mas, não sei lá. Então, o Brasil, o Estado não participava. Então, assim como as indústrias eram particulares, eram privadas, as ferrovias também. Então, e, além disso, elas tinham sentido pro litoral. O que que significa? Somente as ferrovias, por exemplo, se eu fosse o fazendeiro ali, sei lá, de cano de açúcar do Nordeste, a minha ferrovia ia da minha fazenda pro litoral, pra escoar pra fora, pra exportar pra fora. Elas não eram articuladas. Então, elas faziam somente um sentido. Fazenda, né, ou então indústria, que seja pro litoral. Indústria, litoral. Indústria, litoral. Então, sempre elas iam da, né, pensando assim no mapinha do Brasil, elas iam da esquerda pra direita. E não eram bem articuladas. Não tinha ligação, porque não tinha motivo pra eu, pra eu me ligar com uma ferrovia de outra fazenda, de outra indústria. Não tinha porquê, não tinha motivo. Era mais fácil eu fazer a minha ferrovia, que é da minha fazenda, da minha indústria, lá pro porto, e do porto te exportar pra fora. Ok? E aí, além disso também, cada fazendeiro, cada dono de ferrovia, de ferrovias, tinha seu próprio tamanho de bitola, que chama, né, que são ali aqueles, as ferrovias mesmo. Então, não tinha como uma locomotiva de outra fazenda andar na ferrovia de um outro fazendeiro. Então, não tinha essa interligação também nesse sentido. E ocorre isso hoje em dia também no Brasil. Bom, de 30 até 55, a gente vai ter quem não poder, Getúlio Vargas. Getúlio Vargas é o cara que vai nacionalizar o Brasil. Lembra? Criar estatais, criar Petrobras, a Vale do Rio Doce. Então, ele precisava de uma solução rápida e barata. A solução rápida e barata era criar justamente aí as rodovias, né? Você instalar uma ferrovia demora muito, tem que abrir um espaço, tem que ter um estudo de relevo, etc. Então, pra abrir, é mais fácil uma rodovia. Então, a partir daí, a gente começa já a pensar em rodovias, ok? E de 55 até 90, vai ser quem? Vai ser JK e governo militar. Lembra? Nessa época aí, de 55 até 90, obviamente, ter outros presidentes, mais em relação aqui a transportes, obviamente, JK e depois governo militar. JK vai ser aquele carinha que vai, lembra lá da audiência de organização? O cara que vai atrair as transnacionais, automobilísticas. Logo, se você, pra atrair a automobilística, você tem que abrir estradas, né? Obviamente. Então, ele vai abrir rodovias aí por todo o Brasil. E também o governo militar, vai ter aquele slogan lá de integrar para não entregar. Então, ele também vai ser um governo aí que vai abrir a transamazônica, vai abrir estradas até lá no norte do país pra integrar o Brasil, né? E lembrando também, em relação à dívida externa, lembra que essas obras do JK até o governo militar foram obras com dinheiro emprestado de fora. Então, aí só foi aumentando aquele bolo de dívidas, ok? Bom, de 90 até hoje, vai começar aí as privatizações. Até então, não tinha nenhum plano de privatizar, né? Era tudo do Estado. Tudo do Estado fazia obra, obras gigantescas. Já hoje em dia, a gente vai ter a privatização. Lembra aí, pensa aí na onde você mora, né? Onde você passa de carro todos os dias. Você tem lá a Concer, a CCE, essas empresas privadas que cuidam aí da rodovia. Só que, privatização, logo, pensem em relação a transporte, pensem em pedágio, né? Então, se você vai lá daqui do Rio pra Petrópolis, passa pelo pedágio. Se você vai pra Cabo Frio, Região dos Lagos, passa pelo pedágio. Vai pra São Paulo, passa pelo pedágio. Então, a privatização é boa porque ela cuida muito bem da estrada, da rodovia, né? Porém, em relação ao pedágio, vai ser muito caro, em muitos locais. Quanto mais próximo das cidades, mais caro vai ser. Aqui onde a gente mora, a gente vai daqui da nossa casa, aqui onde fica o super concurso. Pra Barra, a gente passa pelo pedágio. menos de 100km de distância, menos, na real, daqui da Santa Coluna pra Barra, deve dar uns 60km, mais ou menos, 80km no máximo, mas passa por um pedágio. Não é tão caro assim, é caro, né? É caro. A distância que é, é muito pouca, mas a gente passa por um pedágio, no meio da cidade. Bom, modal ferroviário, né? Agora vamos falar realmente sobre cada tipo de modal. Modal ferroviário, ele vai ser um modal com 100.000km quadrados de extensão. Parece muita coisa, por aí se comparar aí com as rodovias que passam de um milhão de quilômetros quadrados, é bem pouco, né? A gente vai ter aí vantagens e desvantagens, né? Quando eu coloco aí esse maisinho e esse menosinho, pensem aí mais cargas menos poluição, tá? Pensem em mais e menos. Aí a palavrinha do lado. A vantagem da ferrovia se carrega muita coisa, né? Pensem aí naqueles, naqueles... Não só nos trens urbanos, né? Trens aí do supervia ou então trens de outros locais. Pensem em trens que carregam minérios, por exemplo. Minério é muito pesado. Imagina se você carregar um caminhão de ferro. É muito pesado. Já a locomotiva carrega aí mais de 100 metros aí de carga, né? De distância de vários vagõezinhos. Você tem que carregar. Logo, proporcionalmente você dá menos poluição. E também a manutenção das ferrovias é muito barata, né? Você pode fazer a ferrovia lá e ficar por anos lá. A gente tem algumas ferrovias aí que é desde a época colonial que tem, obviamente, manutenção. Mas as ferrovias geralmente são muito, 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 muito antigas. As ferrovias são muito velhas. Então, por ser aço, por ser ferro, fica no tempo lá e não tem nenhum problema, ok? A desvantagem da ferrovia vai se depender do relevo porque, imaginem, o trem, ao contrário das rodovias, ao contrário do carro, é muito difícil subir morros e descer morros, né? Então, é duas, uma. Ou você vai fazer um túnel, que também vai gastar muito dinheiro, ou você vai contornar a montanha, por exemplo, vai gastar mais tempo, vai gastar mais ferrovias para contornar a montanha, ou você vai tirar, retirar a montanha, que também vai gastar muito dinheiro. Então, depende muito do relevo. Em locais montanhosos, é muito difícil você ter uma ferrovia, devido a essa questão de depender muito do relevo. E, bom, para instalar a ferrovia é muito caro. Pensem aí, como eu falei, você vai ter que ter todos os planejamentos de pensar se pode fazer uma reta ou não, se vai ter que atravessar uma montanha ou não. E também, o custo dos materiais, né, da, da, material para fazer a ferrovia em si também são muito caros. Então, para instalar a ferrovia é muito caro, porém, a manutenção dela é barata. Ok? Bom, aqui no Brasil, a ferrovia vai ser um potencial subaproveitado. O que significa isso? Por razões históricas, a gente não aproveita essas ferrovias. E, bom, aqui as ferrovias do Brasil hoje são desarticuladas, mas, como eu falei, pensem aqui, né, vou pegar aqui o Brasil fanato de pizza, né, que a gente sempre faz na nossa geografia. Pensem ali em uma ferrovia que está aqui no Nordeste, bem aqui no interior do sertão, e ela vai ter que escolar para o Porto. Ela vai assim. Aí você tem aqui uma ferrovia aqui no Centro-Oeste de soja, ela vai lá para o Porto, obviamente, né. Pensem aí que, pensem aqui na esquematização. Ela vai fazer algumas curvas para passar para o montão, para a cidade, mas as ferrovias são assim. Elas não se interligam de articuladas. Elas têm só um sentido para o litoral, para os portos. Elas não se conectam com uma com a outra, assim. Não tem uma ferrovia que vai ali se juntar com a outra. E, além disso, as ferrovias também, elas só vão somente para carregar grãos e minerais, porque são coisas pesadas, né. Então, as ferrovias hoje são de empresas, né, de indústrias de minério e também de grãos, né, aqui no centro-oeste e também na região ali, região norte e região sudeste aqui no Minas, né, região norte ali, perto de Carajás e na região centro-oeste a região de grãos, né, de soja, basicamente. Bom, as principais ferrovias que a gente vai ter hoje, né, aqui no Brasil, vai ser a de Carajás, lá no Pará, que vai até Itaqui, no Maranhão. Então, lembre-se, Carajás é aquela região lá de mineração. Então, essa região ali é uma região de mineração, né, bem aqui em cima, aqui assim, mais ou menos. Vai lá pro Maranhão e também em Minas, aqui embaixo, pra Vitória, né. Então, são aí duas ferrovias de quê? De mineração. Então, as principais ferrovias no Brasil hoje são pra levar minérios pros portos, não é pra levar pessoas, não é pra levar mercadoria, é pra levar o minério, ok? E, bom, a gente tem aí novas ferrovias, novas, novas, novas ferrovias que podem ajudar o Brasil, né, a investir mais em ferrovias, né? Obviamente, o que ocorre no Brasil hoje é uma, é uma, é uma forma de repensar quando você começar a olhar mais pras ferrovias. Aí a gente tá percebendo, o governo brasileiro tá percebendo que tem que investir em ferrovias que realmente é o que funciona pro Brasil. Pro Brasil ser muito grande, investir em ferrovias dá certo. Então a gente vai ter a nova transnordestina que vai de Porto Percém no Ceará até o Porto Suape em Pernambuco, na região nordeste ali do Brasil ali, e também a ferrovia norte-sul, que a ferrovia norte-sul vai ser a espinha dorsal, né, vai ser a espinha dorsal. Ela vai ser aquela ferrovia que vai, como eu falei aqui, até apaguei, que vai interligar as ferrovias que vão aqui pros portos, ela vai ter essa função, uma intensa função de interligar elas. Isso vai vir aí no histórico que eu coloquei, que ela tem essa função de interligar o norte do país até o sul do país, né. O início dessa transnordestina foi em Açailândia no Maranhão, então bem aqui em cima aqui, né, e até Anápolis no Goiás. Então eu já ligava aí duas regiões, né, até aqui no Goiás. Deixa eu apagar aqui e redesenhar. Então vamos lá. Ela ia de Açailândia, né, aqui no Maranhão, ao menos aqui assim, até Anápolis no Goiás, primeira, primeira, a articulação dela. Depois, ela foi de Açailândia até o Pará, então aí, subiu mais um pouquinho, né, um pouquinho mais para a carreira aqui, seria para a direita, no caso, né. Ela subiu mais um pouquinho. Depois, ela foi, aí ocorreu uma expansão para o sudeste, em 2008, que foi para Panorama em São Paulo, então ela desceu mais um pouquinho aqui, até aqui em São Paulo, e depois agora, né, em 2015, de Panorama em São Paulo até Chapecó, então ela foi até o sul do país. Então, obviamente que é uma esquematização, é um sistemático, mas, essa ferrovia norte-sul, ela vai ser a ferrovia que vai ligar o norte do país até o sul, então, empresas que queiram levar alguma coisa, podem levar. E também, a última aí, a ferrovia do Pantaral, está lá bem no cantinho do Brasil, lá, bem separadinha, que vai de Panorama, em São Paulo, aqui, até Porto Murtinho, em Santa Catarina. Então, aí vai ser mais uma rodovia, mais uma ferrovia, desculpa, que vai interligar aí o Brasil, ok? Essas três aí, são as três novas ferrovias que, que vão se instalar aqui no Brasil, ok? Bom, o andar rodoviário, como eu falei, vai ter aí 1,72 milhões de quilômetros quadrados, né, isso é muita coisa em comparação com as ferrovias. a vantagem aí da rodovia, para instalar, é muito barato, então, se você instalar uma rodovia, é muito barato, você tem um morro, só, né, você tem serras que a gente sobe de carro, quase todos os dias, a gente passa por serras de Petrópolis, serras de Tararas, então, tem várias serras que a gente sobe de carro tranquilamente, túnel também, é tranquilo de fazer, só que, isso é para curtas distâncias, né, a rodovia serve para o turismo, vamos daqui para São Paulo, São Paulo, São Paulo, Minas, então, curtas distâncias, rodovias são muito interessantes, né, o que não ocorre no Brasil. A desvantagem é a carga, então, se carrega muito, 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 muito menos do que numa ferrovia ou num modal hidroviário, por exemplo, combustível é muito mais caro, então, para abastecer um caminhão aí de óleo diesel, é muito mais caro do que você abaixar de energia, um trem, por exemplo, uma locomotiva, logo, muito mais poluição, né, a poluição aí, é, pelo combustível é muito alta, né, de caminhões, e a manutenção, é, das rodovias também, é muito cara, se você tem que fazer manutenção aí, de uma rodovia, é muito cara, pensem, o Brasil ainda é pior, porque o Brasil é um país tropical, né, moro num país tropical, abençoado por Deus, e esse país abençoado por Deus, é um país quente e úmido, ou seja, a umidade que tem no ar, é, sofre, faz o que? Um temperismo, né, lembra na audibilidade de biologia lá, de temperismo, na rocha, né, e assim, então, é aquele ditado, água molha e pedra duro, tudo basta que fura, então a umidade do ar bate muito forte no asfalto, e esse asfalto vai cedendo, então é muito normal ter buracos, ter aqueles recapos que servem pra nada, só faz mais buraco ainda, então, é, por ser um país muito úmido e quente, né, o asfalto derrete, então o asfalto fica muito mais mole, é, muito mais rápido, do que os locais mais secos, né, então a manutenção é muito cara, pra ter aqueles recapos de asfalto, e também, obviamente, é, em relação a caminhões, quando você tem uma rodovia muito ruim, você vai estragar muito mais fácil o caminhão, então a manutenção de caminhão também, manutenção de pneu, suspensão, troca de óleo, etc, então, é muito caro, bom, ela vai ser a principal matriz, é, dos transportes do Brasil, por razões históricas, como eu já falei, bom, como eu falei aí, Jouturio Vargas vai ser o cara que vai querer uma solução rápida, e barata pro Brasil, vai querer rapidamente, interligar o Brasil, o mais rápido de fazer isso, é abrir rodovias, em JK, vai ser o cara que vai querer atrair automobilísticas, atrair, atrair aí, as transnacionais, e, é impossível você atrair, uma, uma, uma Ford, uma Chevrolet, uma Volkswagen da vida, se você é o país, não tem rodovias, como é que eu vou comprar um carro, se as rodovias daqui, se não existe rodovia, se eu não consigo viajar de carro, daqui do, do, do sudeste, para o nordeste, então, o JK falou o que, cara, vamos abrir rodovias, e abriu aí, várias rodovias, no Brasil, afora, ok, e, bom, desde o governo militar, a gente vai criar aí, o PIN, em setembro, a gente vai criar aí o PIN, o Programa, de Integração Nacional, que vai ser aquele negocinho, aquele slogan que eu fazia, que o governo militar tinha, de integrar, para não entregar, então, ele vai criar aí, algumas rodovias, que vão ligar, algumas regiões, como a Trás-Amazônica, como aí, Cuiabá-Santarém, a Trás-Amazônica é interessante, porque a Trás-Amazônica, ela vai ser uma rodovia, que até hoje, desde o governo militar, ainda está em, não foi terminada, tem algumas partes da, da Trás-Amazônica, que ainda está, sem, sem, nem asfalto, não tem nada, inclusive, pessoas vão para lá, para fazer um turismo aí, fazer aí, meio que uma trilha, na Trás-Amazônica, que é uma rodovia federal, né, então, entre essas pessoas aí, que eles integraram, para não entregar, porém, depois que acabou o governo militar, está lá, é o relento, né, os governos vão aí, falam, fazem uma, fazem uma obrazinha ali, mas, nunca terminam totalmente, a Trás-Amazônica, ok, e, depois que, que acaba aí, que chega na finalzinho aí, do governo militar aí, ocorre o sucateamento das estatais, lembra lá, a parte de industrialização, a década perdida, a crise do petróleo, lembra? Então, a gente vai ter nesse momento aí, o sucateamento das estatais, logo, vão ter aí, uma redução, de asfaltamento das rodovias, hoje em dia, a gente vai ter, 11,6% das rodovias asfaltadas, e a velocidade média, de cada rodovia, é 22 km por hora, então, o cara, que pega um caminhãozinho, lá, do Ceará, para ir até, Santa Catarina, ele anda, em média, 22 km por hora, isso, é absurdo, a velocidade do cara, que ele anda, é 22 km por hora, em média, isso é, sem condições, pensem, um cara demorar, andar, a 22 km por hora, em média, um caminhão, isso é absurdo, mas, isso ocorre no Brasil, e bom, na década de 90, vai ocorrer o que? as privatizações, lembra o que eu falei? Então, vai aumentar aí, a qualidade das rodovias, porém, também vai aumentar, em relação ao preço, em relação ao pedágio, então, na década de 90, vai começar a criar aí, os pedágios, a CC, a CONCE, e etc, ok? Bom, agora, o modal hidroviário, modal hidroviário, pode ser tanto marítimo, quanto, né, de rios, né, pluvial, é, bom, a vantagem do modal hidroviário, ele, ele polui menos, né, em proporção, porque você pega aí, um navio, e carrega aí, centenas de milhares, não de milhares, não, você carrega centenas de containers, e, bom, combustível, obviamente, mais barato, e, também, a carga, é, carrega muito mais carga, do que um caminhão, por exemplo, né, pensa em navios aí, navio cargueiro, quanto contêiner ele não carrega, né, da China pra cá, quanto de carga que ele não carrega, a desvantagem, em relação a rios, obviamente, também, até também em marítimo, depende de condições geográficas, se o seu país não tem nem rio, nem saída pro mar, você é impossível ter um porto, né, por exemplo, a Alemanha, a Alemanha não sai pro mar, porém, não tem rios, que servem aí pra escoar, é, as mercadorias pelos rios, então, você, ou você tem que ter um rio, ou então, ter saída pro mar, né, um dos dois, você tem um porto no seu país, né, e também, obviamente, a lentidão dos barcos, eu não coloquei aqui no slide, mas também pode pensar nisso também, a lentidão dos navios são muito lentos, né, você demora algumas semanas, alguns meses aí, pra atravessar da China, pra Brasil, por exemplo, de avião demora algumas horas, mas de navio demora aí alguns dias. Bom, aqui no Brasil, é um potencial super aproveitado, né, e também, as melhores hidrovias, estão distantes dos grandes centros, né, aí a gente pensa aí na bacia amazônica, que é a maior bacia do mundo, também o rio de Amazonas, que é um dos maiores rios do mundo, é um rio ótimo pra navegar, porém, tá muito longe dos grandes centros, que tá aqui, a gente tem que entender, né, é importante a gente pensar também, que a população brasileira tá mais próxima do litoral. Então, lá na bacia amazônica, tá muito longe, não tem nenhum escolamento, não tem nenhum local de interesse, é, pensando aqui em relação a, a capital, em relação a dinheiro, que vá, é, ter uma atração lá na região amazônica, pra criar portos, né, obviamente, tem portos, inclusive na Amazônia, isso ainda é mais de barco, do que de carro, porém, é, pra em relação aqui, em relação a obras gigantescas, não, não tem uma atração muito grande, ok? E também, na bacia do Paraguai, né, lá embaixo, lá, lá, bem no sul do país, e também falta de interesse econômico, porque nossos rios aqui, eu coloquei as reclusas, o que são as reclusas? São como se fossem levadores, né, se a gente tem um rio acachoeirado, um rio de cachoeira, é impossível um barquinho passar, pra você criar ali, uma forma, de fazer com que o barquinho, venha daqui, né, e suba pra cá, essa forma, essas são as reclusas, eles colocam, tipo, uns elevadores aqui, né, eles fecham assim, elevador aqui, bota aqui dentro do barquinho, enche aqui de água, e o barquinho vai subindo, até aqui em cima, daquele, continua a sua viagem, então, obviamente, isso aí, vai custar um dinheiro absurdo, pensando em Brasil, né, na hora que você pensa em Brasil, pensa aqui em corrupção, lavagem de dinheiro, de vinho de dinheiro, então, sem pensar, isso aqui ocorre, lá no Panamá, entre essas pessoas, que você tem que falar no Panamá, porque o Panamá, ele é uma, é uma junção ali do oceano ali, Atlântico com o Oceano Pacífico, então, antigamente, os barquinhos, os navios, tinham que ir lá, lá no sul, lá, lá embaixo, lá no sul, lá depois do Chile, atravessar, para subir para o Oceano Pacífico, e já hoje, não, eles passam aí pelo Panamá ali, e entram para o Oceano Pacífico, e eles passam pelas, pelas, pelas reclusas, né, tem uma reclusa de um lado, que vai subir, e o primeiro do outro, que vai descer, ele tem um desnível de um oceano para o outro, ok? Bom, essa principais hidrovias, vai ser aí da Araguaia do Tocantins, é uma região lá, na região norte do país, a bacia, né, a bacia do Rio São Francisco, é que, cara, o Rio São Francisco, ele é muito importante para o Brasil, eu posso falar, posso falar do Rio São Francisco, em relação, a matriz energética, ele gera energia, em relação a irrigação da região do sertão, em relação a pesca, em relação aí, a hidrovia, em relação ao transporte, então, cara, o Rio São Francisco, talvez, seja o rio mais importante do Brasil, né, em relação a tudo, ele gera energia, ele gera, ele gera consumo, né, para pesca, ele transporte, então, o Rio São Francisco, ele é muito importante, o Rio Madeira, que vai ser lá, na região, na região bem norte do país, e Tietê, Paraná, na região ali, né, São Paulo, aí, na região sudeste, região sul do país, ok? E, bom, aqui a hidrovia marítima, a hidrovia marítima, vai ser, a dos portos, que vai ser escoar para fora, aqui no Brasil, os nossos portos, só servem, para escoar, coisas, para fora, então, não tem, não tem, a gente não tem uma interligação, de portos, é, interna, que seria, a cabotagem, o que seria a cabotagem? A cabotagem, né, estamos aqui no Brasil, imagina que, imagina que você quer levar uma mercadoria, lá da, lá do, do Ceará, né, aqui, lá, melhor, lá da, lá de cima, lá, lá do Piauí, lá, vem na pontinha, lá, vem lá, vem lá, lá, lá em cima, lá em Belém, né, e você quer levar essa mercadoria, lá, para Santa Catarina, bem, bem lá, lá embaixo, lá embaixo, do, do país, o que você tem que fazer hoje em dia, vai pegar um caminhãozinho, vai vir descendo aqui, aí pedágio, aí que você é assaltado, aí que o caminhão quebra, aí que pedaço, 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 aí assaltado, caminhão quebrou, assaltado, caminhão quebrou, pedaço, 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 vai gastar muito dinheiro, o que que seria a cabotagem? A cabotagem, seria, você pegar o seu naviozinho, sair aqui de um porto aqui, aqui da região, é, no norte, no norte do país, e, vir pelo oceano, fazer isso daqui, e vir aqui até um porto, na região sul, isso seria a cabotagem, né, você fazer uma, uma interligação de portos internos, isso aqui, seria muito mais rápido, muito mais barato, só que, pensando aí, em Brasil, a gente vai ter portos, muito ruins, muito cheios, lotados, e uma alta burocracia, hoje, para um caminhãozinho, descarregar, ali a sua mercadoria, no navio, tem muita burocracia, papelada, imposto, assina papel, aí fica alguns dias, ali nos portos, e só, para, vai ser o mercado externo, para exportar para fora, para a gente se incluir, o mercado interno, seria impossível, então, uma solução para isso, seria aí, os portos secos, o que que seria isso? Seria, essa parte de burocracia, né, de papelada, de imposto, de pesagem, o que seja, ocorreria, fora do porto, ocorreria uma cidadezinha, mais interior, interior, né, por exemplo, você pensa aí, pensando aqui em Rio de Janeiro, você bota um porto seco, em Caxias, um porto seco, sei lá, na Penha, então, o caminhão, viria até ali a Penha, fazia a pesagem, fazia a burocracia, de imposto, de papelada, etc, e, iria lá, para o porto, lá lá, para o porto, na região central, e só iria descarregar, o seu, o seu, o seu, a sua mercadoria, né, o produto que ele for descarregar, isso seria uma forma de desafogar ali, o, os portos, né, nacionais, só que isso não ocorre, né, isso não, não ocorreria, e também privatizar, também privatizar os portos, né, que hoje em dia os portos são estatais, só que lembra, que privatizar, logo você vai fazer o que? Vai subir preços aí de tudo, então, é um problema aí também, que a gente tem que enfrentar, que a gente tem que pensar, realmente também as concessões também, parceria público-privada, que o, né, o privado vai aí tentar melhorar, de alguma forma, para depois, integrar, entregar para o Estado, depois de alguns anos, ok? Bom, aí por último, o modal aeroviário, o modal aeroviário, vai ser basicamente, para levar pessoas, né, e cargas valiosas, né, nada mais valioso do que a vida, obviamente, porque é o modal mais seguro que tem, ele é fatal, né, quase sempre fatal, quando corrego um acidente, mas proporcionalmente, em relação a trens, em relação a marítimo, em relação a ferrovias e rodovias, ele é que menos tem acidente, né, proporcionalmente, é, então, é muito bom para levar cargas valiosas, e pessoas, até os anos 90, a gente tinha aí, é, um preço muito caro, de, de, de passagem da aeroviária, hoje em dia ainda é caro ainda, mas era mais caro ainda, pensando aí, pensando aí, proporcionalmente, né, só que, anos 90 vai ter o que? As priorizações, abertura de mercado, vai ter mais oportunidades de negócio, oportunidades de emprego, então você vai ter aí, meio que um boom, do modal aeroviário, dos anos 90, e anos 2000, né, devido aí, a abertura econômica, devido aí, uma, um desenvolvimento do Brasil, em relação à economia, só que, nossos, nossos aeroportos, são muito sucateados, então, hoje em dia, desde aquela época, até hoje em dia, você vai ter aí, um aeroporto lotados, que não funciona direito, passagem muito caras, então, né, hoje em dia, ainda é muito caro, pensando, um brasileiro médico, ainda é muito caro, para eu viajar de avião, né, então, é isso, basicamente, o, 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 ele vai ser sucateado, né, em relação aos nossos aeroportos, eles são sucateados, eles são muito ruins, é, devido a esse boom, que ocorreu, sem o planejamento, né, e hoje em dia, o que vai ocorrer, privatizações, e concessões, né, em relação ao público-privado, é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado, valeu!